Um caso grave que aconteceu no sul do estado de Santa Catarina, o Renan vem com a informação desse caso de bandidos que invadiram uma residência e atiraram no casal. O homem não resistiu e a mulher recebeu um disparo de arma de fogo que também atingiu o rosto dela. É latrocínio, né? Latrocínio, assalto seguido de morte e o Renan traz o detalhe pra gente. Renan. O Henrique Zanotto, amigos que acompanham, Cidade Alerta Santa Catarina, que no sul do estado um casal foi baleado dentro de casa em Paço de Torres. Esse crime foi ontem à noite por volta das 10 horas. O homem atingido na cabeça não resistiu. Jorge Luiz Ribeiro tinha 61 anos de idade. A esposa dele, de 37 anos, foi alvejada no rosto, mas ainda socorrida com vida encaminhada pelos bombeiros até o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, na cidade de Torres, já no Rio Grande do Sul. O carro do casal, um EcoSport, foi levado pelos assassinos e abandonado quilômetros depois. Os primeiros indícios apontam que a casa foi invadida por dois homens armados. Um cerco foi feito por um grande efetivo policial, mas num primeiro momento nenhum suspeito foi localizado. A polícia civil já trabalha na busca pela motivação e pela autoria do crime.